No quadro Viver Bem de hoje vamos falar sobre obesidade, os riscos que o excesso de peso trazem à saúde. Dados do Ministério da Saúde apontam que quase 7 milhões de pessoas no Brasil sofrem com a doença. Sobre os riscos da obesidade e a importância da alimentação saudável para auxiliar na perda de peso, hoje eu entrevisto, converso com o médico endocrinologista, doutor Danilo Carvalho Luciano. Boa noite doutor, bem-vindo. Boa noite. Doutor, a obesidade é uma doença e causa várias outras complicações. O excesso de peso traz problemas cardiovasculares, hipertensão, diabetes e até o desenvolvimento de cânceres, doutor? Sim, é excelente a gente discutir sobre isso, porque o sobrepeso vem sim envolvido com outras doenças, as mais comuns, a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, o aumento do colesterol, mas existem outras, outras menos claras para a população como a desgaste articular, então artroses que vão limitar muito a qualidade de vida desse paciente, doenças mais silenciosas como a gordura no fígado, que nos estágios iniciais ela pode não ter sintomas e em estágios mais avançados pode sim acometer muito a saúde desse paciente. A gente tem o risco cardiovascular, risco de infarto, risco de AVC, apneia do sono, mas muito importante aqui é discutir a obesidade como doença em si. Então a obesidade como uma doença, uma doença crônica, ou seja, uma doença que pode ter um controle a longo prazo, mas ela não tem uma resolução definitiva, é uma doença progressiva, ela vai de degrau em degrau subindo, se o paciente não toma atitudes para controlar isso, e uma doença recidivante, ou seja, eu faço uma intervenção, eu melhoro o peso, se eu abandono essas intervenções, o risco de reganho é muito importante. Então encarar a obesidade como uma doença por si só, ajuda o paciente a entender que os cuidados devem ser tomados enquanto obesidade, não esperar os outros problemas acontecerem. A obesidade não pode ser encarada como algo que traga outros problemas, e sim como o problema em si, isso ajuda a estabelecer estratégias para encarar esse problema. Doutor, quais são os principais fatores para o desenvolvimento da obesidade? A gente sabe que a alimentação está diretamente ligada, mas existem fatores genéticos, hormonais, outras coisas que interferem para que a pessoa tenha esse desenvolvimento da obesidade? Perfeito, então é exatamente isso, a gente tem que encarar a obesidade como um processo multifatorial. Claro, a parte genética está muito envolvida, a gente tem os outros fatores que são mais corriqueiros, a exposição a alimentos ultraprocessados, que são altamente palatáveis, o gosto pega muito, mas são extremamente calóricos, o hábito de vida é sedentário, mas a parte genética que você mencionou é muito importante. Aspectos e fatores emocionais, aspectos e fatores sociais, então aquele trabalhador que trabalha três turnos, às vezes não vai conseguir ter os seus cuidados de saúde, fazer uma atividade física. Aspectos culturais mesmo, que às vezes são muito fortes, no sentido de a reunião da família em torno da mesa, aquela momento em que todo mundo se reúne, isso é muito forte. A questão de criação, a comida não pode sobrar no prato, então sempre há um esforço para não sobrar. Isso tudo são fatores que auxiliam no desenvolvimento do diabetes. Doutor, eu quero aproveitar aqui para ele fazer uma pergunta sobre como que é feito esse cálculo, digamos assim. O paciente chega no seu consultório, o médico endocrinologista está acima do peso. Como que é feito o diagnóstico da obesidade? Tem toda essa conta da altura versus o peso, que a gente fala do IMC? Isso. Na obesidade, então, os parâmetros mais diretos e mais fáceis da gente abordar é o IMC. Então, o IMC, que seria uma conta que leva em consideração a altura e peso, e tem ali os parâmetros entre 25 e 30 sobrepeso, acima de 30 vai se dividindo em graus de obesidade. Só que isso também é um... esse parâmetro numérico, ele torna-se até um pouco fraco. Se a gente vai investigar um pouco mais a fundo, nós podemos ter pacientes com menos peso, mas um percentual de gordura um pouco mais aumentado. Isso quer dizer o quê? Se a gente precisa avaliar a composição desse peso. Então, a composição corporal, que vai me dizer percentual de gordura, o que é massa magra. Eu posso ter pacientes muito pesados, mas com uma composição boa, principalmente em músculo. Isso, na verdade, não seria claramente um problema. Mas, diretamente, como você questionou, o mais fácil, o mais corriqueiro, o IMC vai classificar esse paciente em obesidade, sobrepeso ou peso normal. Doutor, para quem nos acompanha, trava uma luta contra a balança. A procura por ajuda profissional é muito importante. Hoje, como que a especialidade em endocrinologia ajuda ou pode ajudar quem tem obesidade e quer realmente aí tratar essa doença? Perfeito. Então, a endocrinologia, ela vai ajudar no sentido de, primeiro, esse paciente que chega com sobrepeso, ele pode ser avaliado para outras doenças. Como nós mencionamos, a obesidade em si já é um problema, mas existem problemas hormonais que podem predispor e facilitar o ganho de peso progressivo. Então, o endocrinologista vai ajudar a investigar potenciais alterações do funcionamento daquele organismo e, se suspeito e diagnosticado, o tratamento é um tratamento específico. Excluídas essas outras causas, essas causas que nós chamamos secundárias de obesidade, nós vamos, junto com uma equipe multidisciplinar, que inclui um nutricionista, um psicólogo, um educador físico, trazer todas as estratégias para esse paciente conseguir controlar peso e, eventualmente, até lançar a mão de uma medicação, que hoje temos medicações seguras, muito bem estudadas, com um benefício muito bem estabelecido para a qualidade de vida e longevidade desse paciente. Então, uma vez indicados, uma vez com indicação precisa, por parte do médico, esse remédio sendo feito de forma segura, sem contraindicações, vai ajudar muito no controle dessa comorbidade, dessa doença que traz tantos problemas. Nessa questão dos remédios, doutor, o que não pode não é seguro é a pessoa se automedicar, às vezes, alguma medicação que tem muitas na moda, ultimamente, que não precisam de uma prescrição médica muitas vezes e as pessoas fazem a utilização de uma forma desenfreada ou então sem essa orientação profissional. Isso sim pode causar riscos à saúde. Perfeito. Então, a automedicação sempre vai ser um risco, sempre vai ser algo que a gente martela muito todos os dias, porque existem indicações e existem contraindicações, que esse paciente não está pronto, apto a avaliar se ele possui uma contraindicação, se ele possui um problema de saúde que o impeça de usar esse remédio. E, às vezes, no ímpeto de melhorar, porque o vizinho, o familiar usou e, para mim, vai ser bom, a gente acaba colocando a nossa própria saúde em risco. Então, a automedicação é um problema desde sempre, vai continuar sendo, mas a gente insiste para tentar diminuir esse risco e fazer uso de medicação, uma vez que o seu médico instruiu para fazer o uso dela. Doutor, há também casos para indicação cirúrgica, né? Quando se define essa indicação? A gente sabe que existe a cirurgia bariátrica ou outras cirurgias que ajudam as pessoas que têm obesidade e estão lutando contra a doença, né? Mas quando é feita essa indicação? Perfeito. Então, a indicação do procedimento cirúrgico, o procedimento cirúrgico em si é uma estratégia, é uma estratégia válida, bem estudada e com potencial benefício. Mas a indicação, ela demanda uma avaliação prévia, um acompanhamento prévio de longa duração com endocrinologista, com psicólogo, com atividade física. Esse paciente tem que ter passado por um processo em que ele entende o caráter crônico de tratamento da obesidade e aí sim, uma vez que o tratamento clínico, o tratamento sem cirurgia com as outras estratégias falhou e esse paciente continua tendo problemas de saúde envolvidos com a obesidade, esse paciente pode ter sim a indicação do procedimento cirúrgico, isso vai envolver tanto o IMC, composição corporal pode ser envolvida e as comorbidades, outras doenças envolvidas nessa obesidade que esse paciente apresenta e aí sim, ter a indicação cirúrgica correta. É importante nós ressaltarmos aqui que a obesidade é uma doença e ela pode ser prevenida. Doutor, quais são as principais orientações ou dicas para manutenção do peso e principalmente, quando há casos de obesidade na família, que existe essa predisposição? Ótimo, então a discussão da prevenção em obesidade, ela é muito precária ainda, ainda se discute muito pouco, principalmente em nível de saúde pública, isso é uma pena, porque um paciente que se identifica como risco de ganho de peso, tem a história genética, tem um ganho de peso progressivo, ele pode sim tomar atitudes para a prevenção desse ganho progressivo. Então, o que ele pode fazer? Esse paciente pode identificar, com auxílio ou não de profissionais, identificar erros alimentares já instruído e mudando progressivamente pequenos erros. Uma atividade física regular é um dos pilares mais fundamentais para manutenção de peso a longo prazo. Então, a gente fala aí de três vezes na semana, até cinco vezes. Outras estratégias como a automonitorização são muito eficazes. Então, esse paciente que nunca ganhou peso, mas tem risco, ou perdeu peso e está reganhando, a automonitorização, esse paciente que se pesa regularmente, dá a esse paciente instrumento para identificar o reganho e precocemente tomar atitudes para interromper esse reganho, reduzir peso e até buscar mais precocemente um auxílio profissional, um auxílio de um médico, de um nutricionista, para interromper esse ganho ou reganho que ele esteja tendo. Quando a gente fala de obesidade, é muito mais do que estética, é sobre saúde, sobre estar bem, sobre a saúde do corpo realmente e sobre todas essas outras doenças que o ganho de peso excessivo pode acarretar. Então, sobre obesidade, o entrevistado de hoje foi o médico endocrinologista, o doutor Danilo Carvalho Luciano. Doutor, eu agradeço mais uma vez a sua presença e a nossa conversa de hoje esclarecendo então sobre esse assunto. Obrigado a você, Carolina. Obrigado. 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 Obrigado.